Primeiro turno da eleição colorada chega ao fim no Conselho Deliberativo do Clube. Aconteceu o que eu já havia conversado com vocês hoje à tarde, deu a lógica. Alessandro Barcelos ganha o primeiro turno da eleição do Internacional. Obviamente que não teve 85% dos votos, como eu já havia dito pra vocês, isso era lógico, e terá segundo turno no dia 9 de dezembro. E eu trouxe hoje à tarde a informação de que sim, a tendência era que Barcelos ganhasse, porque hoje tem maioria no Conselho Deliberativo do Internacional. Foram 150 votos pra Alessandro Barcelos, 130 votos pra Roberto Melo e 21 abstenções. Uma coisa já que começou a me incomodar nisso tudo foi como, num primeiro turno de eleição presidencial pro próximo triênio do Internacional, 37 conselheiros simplesmente não aparecerem pra votar. Afinal, então por que que são conselheiros do Internacional? Sem uma eleição presidencial, ou seja, o fator mais importante na política do clube, simplesmente não apareceram. Foram 301 votos e o Inter tem 338 conselheiros. Se não aparecem numa votação desse tamanho, não tem por que estarem lá. Mas eu vou fazer aqui um resumo pra vocês do que falaram Alessandro Barcelos e Roberto Melo após a definição deste primeiro turno. Alessandro Barcelos falou sobre a permanência de Eduardo Cudê e disse que o Inter ainda tem mais seis jogos no Campeonato Brasileiro, que há processos internos sendo feitos no clube. E que o clube está respeitando estes processos internos, e que, inclusive, respeitando também o trabalho de Eduardo Cudê, afinal, restam ainda seis jogos no Campeonato Brasileiro. Mas já deixou claro que sim a este interesse de permanência de Eduardo Cudê. Também falou sobre continuidade do trabalho e destacou mais de uma vez que o Inter neste ano ficou entre os quatro melhores times do continente. E que, ao contrário deste primeiro triênio de sua gestão, destes primeiros três anos, o Inter agora tem um poder melhor de negociação. Está com as contas mais organizadas, segundo Alessandro Barcelos, o que permite melhores negociações em caso de reeleição. E também falou algo que eu considero muito importante, sobre a figura de executivo de futebol, que hoje, segundo Alessandro Barcelos, não pode mais resistir o super executivo de futebol, o cara que tem a caneta e contrata quem ele quer da maneira que ele quer. Segundo o presidente do Internacional, esta função, desta maneira, com superpoderes, está cada vez acabando mais, caindo em desuso, e que ele não pretende mais que esta figura apareça no Internacional. Um super dirigente. Segundo Alessandro Barcelos, o executivo de futebol tem que ter por trás dele toda uma equipe que trabalhe junto, que nenhum dirigente pode ter superpoderes. Mas, basicamente, o presidente do Internacional pediu continuidade para o trabalho, afirmando, como já era de se esperar, que o Inter está em um caminho interessante, está em um caminho de vitórias, e que neste último ano de sua gestão, já ficou entre os quatro melhores times do continente. Que o Inter, desculpe usar até o slogan dele na última eleição, mas que o Inter, sim, pode mais em caso de sua reeleição. E agora vamos para o outro lado, Roberto Melo. Pois, Roberto Melo fez, olha, um importante anúncio, confirmando informação do site Revista Colorada nesta semana, de que caso eleito, vai criar uma vice-presidência para Adelcir Sonda. A vice-presidência será vice-presidência de investimentos no futebol, o que é algo completamente legal. A gestão pode criar pastas, pode criar novas vice-presidências, não tem problema nenhum nisso. Então, Roberto Melo promete, caso eleito, colocar Adelcir Sonda como dirigente. Mas teve uma coisa que chamou a atenção. Ao ser questionado sobre, então, qual seria o papel de Sonda com esta vice-presidência, se ele palpitaria em contratações, se ele realmente seria um dirigente, não somente um investidor, Roberto Melo não soube dizer exatamente qual será o papel dessa vice-presidência. Disse que ainda está estruturando esta ideia, que ainda está estruturando esta pasta, e que ainda, então, não tem este, como eu posso dizer, esta função realmente definida. O que me parece, claro, que, na verdade, é uma vice-presidência eleitoreira, para usar o nome de Adelcir Sonda, um dos grandes investidores do internacional, da história do internacional, como cabo eleitoral em sua campanha. E não tem nada de errado nisso, faz parte do jogo político. Mas deixa claro que Adelcir Sonda, então, será dirigente do internacional. Roberto Melo também disse que já vem conversando com diversos profissionais. Segundo ele, o Inter não tem mais espaço para erros. Disse que tem conversado, já negociado, com profissionais identificados com o internacional, e também com profissionais que não são identificados com o internacional. Além disso, Melo também falou que Adelcir Sonda quer ajudar o internacional no final de sua vida. Foram estas as palavras utilizadas pelo candidato à presidência do internacional. Esse é basicamente um resumo, bem resumido mesmo, do que ambos os candidatos, o atual presidente Alessandro Barcelos e Roberto Melo, falaram sobre suas visões de futuro em caso de uma eventual eleição. E na noite desta segunda-feira, Lucas Delenogari, narrador da Rádio Inferno, um cara que tem contatos dentro do clube, o que é natural, com quem trabalha cobrindo o dia-a-dia do internacional, falando o dia-a-dia do internacional, disse que recebeu de uma fonte ligada a Roberto Melo que Melo não pretende manter Eduardo Cudê. E que Melo trabalha com dois nomes para a próxima temporada. Repito, isto é informação de Lucas Delenogari da Rádio Inferno. Informação esta que inclusive Lucas Dias da Mandeirantes também trouxe durante esta semana. De que Roberto Melo trabalharia então com dois nomes para a próxima temporada. O Dair Hellman ou Jorge Sampaoli. Sampaoli que teve uma passagem muito ruim pelo Flamengo recentemente. Repito, essa informação não é minha, é do Lucas Delenogari que disse que recebeu de uma fonte próxima a Roberto Melo. Informação esta que também repito foi dada também por Lucas Dias da Bandeirantes durante a semana. Então de que Roberto Melo apesar de falar nos microfones que pretende seguir com Eduardo Cudê trabalha com as possibilidades de Odair Hellman e de Jorge Sampaoli. E aqui eu não vou ficar em cima do muro. Acho péssimos nomes. Se isso realmente se confirmar acho que o Inter navega por águas perigosas como diz o colega Lucas Collar lá do Vozes do Gigante. Não são nomes que me agradam não são nomes consolidados e que acabam sendo ao meu ver erros caso se confirme isso. Torço que não se confirme e se realmente confere esta informação torço que Roberto Melo caso eleito mude de ideia repense porque são dois treinadores que não tem bons históricos recentes o trabalho do Odair no Santos não foi nada bom e do Sampaoli então no Flamengo que pegou uma máquina também não foi nada bom perdeu tudo o que disputou. E agora antes de encerrar o vídeo eu já te convido a comentar aqui embaixo passado este primeiro turno das eleições tu que é sócio colorado ouvindo agora o que os o que os candidatos disseram após este primeiro turno em quem vai ter o voto? Tu mantém teu voto? Tu vai mudar? Tu tá repensando? comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia e se tu ainda não é inscrito no canal clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho um grande abraço até a próxima e tchau tchau